A Daniela, juntamente com o Henrique, fizeram aqui na Casa Cor, num espaço de 500 metros quadrados, o solar e uma piscina, que integra aqui três ambientes distintos. Agora, o que mais me surpreendeu nesse espaço é que eles fizeram aqui uma produção dentro de um container para uma mulher. Primeiro assim, por que mulher? Vamos lá. O convite foi para fazer o solar e uma piscina e depois surgiu a proposta de a gente integrar um container. E aí, tanto eu como o Henrique já imaginamos assim um personagem masculino. Mas nos veio uma solicitação, por que a gente não faz um personagem feminino? Até para desmistificar a questão do container ser sempre com a característica industrial, masculina, corporativa. Não, vamos trazer um novo. É o quê? É o container para uma mulher. Uau! Eles estavam me explicando aqui que tem duas metragens de containers, de 15 metros quadrados e de 30 metros quadrados. Ou seja, 20 e 40 pés, né? Na linguagem aqui dos portuários, vamos colocar assim. Henrique, como é que foi montar tudo isso daqui? Porque existe toda uma questão de iluminação, né? De paredes, parte de piso, revestimento, cozinha funcionando, tudo funcionando, né? Exatamente. Foi um grande desafio, né? É um tempo curto, mas o container tem essa vantagem, porque ele já vem pré-montado, né? Os móveis, como é que foram escolhidos? Porque não pode ter grandes formatos aqui, né? Em grandes proporções. É, mas engana, tá? Doriane, por exemplo, o sofá que a gente colocou aqui tem 2 metros, então a gente conseguiu colocar um sofá de 2 metros, colocou ainda uma poltrona. Você percebe que a gente não tá se sentindo apertado aqui. É importante também ressaltar, Doriane, que aqui a gente conseguiu trabalhar todo o mobiliário solto e todos os adornos dentro do mesmo local. Então a gente fechou tudo na Conceito CIR, que foi a loja que nos abraçou a ideia com a gente. Quando a gente apresentou o projeto, eles adoraram. Então a gente tem sofá, poltrona, a mesa, porque uma das questões também é receber amigos. Porque se você vai ter um contêiner, ele tem que ser espaçoso. Então pra solucionar, a gente criou o espaço gourmet. Então a gente conseguiu colocar duas mesas de 1,40 para 1,40. Então a gente recebe nove pessoas confortavelmente sentadas. Então a CIR também topou esse desafio com a gente. A gente conseguiu ainda trazer uma linha de móveis de varanda também, pra deixar o ambiente bem descolado. Então depois que a gente escolheu os mobiliários, a gente foi até a Conceito CIR e pegou tapetes. Até os que estavam na loja mesmo, adornos. Trouxemos tudo pra cá e fomos compondo o ambiente. Isso é um item que a gente não pode deixar de ressaltar. Henrique, você falou a questão de tendência hoje das arquiteturas, dos imóveis mesmo serem construídos dentro de contêiner. Essa é uma realidade já hoje do Capixaba? É uma realidade. Cada vez mais a gente vê tanto imóveis comerciais quanto residenciais utilizando o contêiner como solução. Nós mesmos estamos tendo a oportunidade de fazer um projeto residencial em Pedra Azul, que é uma região bacana. Às vezes você vai fazer uma casa de campo, uma casa de praia e você quer a solução prática, rápida. Então o contêiner encaixa perfeitamente. Tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL